Bom dia, amigos. Bom domingo para todos. Hoje eu acordei cedinho, trabalhei muito ontem à noite. Engraçado, quando eu trabalho muito, até das madrugas, eu acordo mais cedo. Acho que é devido à felicidade do trabalho, né? Porque quando a gente trabalha fazendo aquilo que a gente gosta, a gente fica mais leve, pulsa mais, tudo corre mais. Tudo que a gente faz com amor, né? Na realidade, reflete na intensidade do amor. E estou mais feliz ainda hoje porque consegui voltar a compor, né? E daquele jeito que eu componho antigamente, de fazer duas, três músicas por noite. E agradeço a Deus por me inspirar, né? Inspiração e ação do fogo pra dentro, né? Desse fogo divino. Ir pra dentro, pira, fogo e ação. Então, agradeço por essa inspiração. E saiu uma música linda, saiu uma música que fala sobre amor, sobre paz, sobre luz, né? Fiquei muito feliz com essa letra. Uma letra também que eu fiz, veio a inspiração do tempo da galera de Olinda, né? Da galera lá do Bairro Novo, da quadra, como é que era aquela vida da gente naquele tempo, nos anos 70. Aí, Guta, bom dia, meu amor. Fernando, Sérgio Murilo, minha tia Romilda, bom dia a todos. Interessante que essa música, essa letra da Olinda, né? Que reflete como sempre o passado, né? é melhor do que o futuro, mas não do que o presente, né? Deixa eu explicar, porque eu tô no presente e tô bem, né? Mas o passado, quando aconteceu, a gente não esperava que o presente fosse tão bom, que seria o futuro. Enfim, oi Cleiton, não vou nem viajar muito nisso, mas fala assim, ah, se você soubesse... Aliás, a música fala, a letra fala, final de semana era só brincadeira, né? Até anoitecer. Não consigo falar a letra falando, mas assim, tem um verso que fala, não tinha internet, não tinha Facebook, A água da torneira era boa, a gente bebia água da torneira naquela época, não tinha esse problema todo, né? Que tem hoje. Na vida... Era mais fácil, né? Viver, né? O mundo, na realidade, a cada dia tá se apertando, né? Aumentando... Os espaços sendo preenchidos por mais pessoas e... E é incrível, né? Como isso tudo vai, mas é... Isso é desde o começo que o mundo é mundo que... Desde de Adão, né? De Caim, de Abel, né? Que vem as batalhas, o ciúme... Só pra mostrar aqui... Que aqui não é o... Não é o mundo de Deus daqui, né? É o mundo dos homens... Mas assim, acordei cedinho, hoje tá fazendo 13 graus aqui... Doutor Naldo Soares Marinho... Bom dia, Jaqueline, Martins... Pô, tá todo mundo acordado... Quando eu penso que eu acordo cedo, todo mundo já acordou... Quer dizer, Naldo já vai aí... Lá em Noronha já tá... Já tá suas 9 horas por aí, né Naldo? Mais ou menos, né? Aqui... Eu nem sei... Naldo, meu programa de rádio... Naldo Marinho, Naldo Soares, Noronha... Esse meu amigo que tá aí presente agora... A gente trabalhou junto, muito tempo... Junto não, a gente trabalhou unido... Porque... Quem se junta não se une, né Naldo? A gente trabalhou unido no programa de rádio... Nós... Ele era diretor da rádio e eu tinha um programa... Jumedeiro Show... E essa vontade... Naldo... Continua assim... Esse meu programa agora é desse jeito... Sempre ao vivo, né? Não posso falar com as pessoas, mas posso ler... O que as pessoas escrevem... E a internet aí na ilha tá boa, né Naldo? Se é que tu tá aí em Noronha... Parece que o negócio tá melhorando mesmo, né? Dá uma saudade, viu Naldo, aí da ilha... Da ilha e de algumas pessoas, né? Você é uma delas, né? Carmélia, Eduardo... Pro solo... Dá uma saudade assim de... Das conversas, dos papos... Da... Você tá em Recife, né? Entra em Noronha, são 11h45... Outro Noronha aí... Pelé... Ô Pelé, bom dia! Pelé tá no Rio de Janeiro... O Ronaldo tá em Recife... Eu tô aqui nos Estados Unidos... Minha tia tá lá em Brasília... Isso é que é tecnologia, né? Isso é que é tecnologia... Pelé, viu o jogo do Brasil hoje... Brasil e Itália... Que jogaço, hein? Futebol de areia... Você viu, Naldo? Que jogaço, meu irmão... Que jogaço... Né? E aí ontem eu tava fazendo isso... Eu tô fazendo um... Gravando um CD novo... Eu não sei o nome ainda... Mas assim, tô fazendo uma coisa... Pra mim é inédito... Na primeira vez... Não sou o primeiro a fazer isso... Já fizeram... Mas eu tô gravando aqui... Em São Paulo... E em Natal... Né? E aí, Gugu... Bom dia! Flor de Noronha... Bom dia! Ou seja... Eu pego o violão... E voz... Guia... Faço aqui... Minha prima Glaucio... Bom dia, querida! Aí eu mando o arquivo... Pra São Paulo... Pra Július... Július Mandrix... Que é irmão de Júnior... Que tocou baixo comigo lá em Noronha... Júnior Mandrix... E Júlio é assim... Quer dizer... A família de Júlio... De Júlio e de Júnior... Toda... É completamente... Excepcionais... Na música... Todos... O pai... Né? E os filhos todos... Todos eles são excelentes músicos... Não é que um... É músico bom e os outros acompanham não... Todos são... Loucamente... Entre aspas, né? Loucamente... Excepcionais como músicos... Então... Eu tive esse merecimento... Tô tendo esse merecimento... De fazer esse... Esse CD novo... Que eu mando esse arquivo... Pra São Paulo... Aí Júlio lá... Coloca a percussão... E manda pra Júnior lá em Natal... O Mandra... Aí Júnior vai... Coloca o baixo... Devolve pra Júlio... No estúdio... Júlio equaliza a coisa direitinho... Aí Cleito... Não sei... Depende da música... Não é Cleito... Vai ter gaita... Depende... Mas com certeza... Se eu puder colocar... Aí... Júlio equaliza o baixo e a percussão... Manda pra mim novamente aqui... E eu coloco a voz... Oficial... E o violão oficial... E gaita... Ou... Algumas outras coisas... E devolvo pra São Paulo... Onde faz a masterização... E ele devolve aqui pra mim... E eu mando... Né... Tá pronto pra... Queimar o CD... Pois é Fernando... É... Há muito tempo que eu já tinha tentado fazer isso... Mas não conseguia unir... Os três Jota... Que é Júlio... Júnior e Ju... Pra gente fazer isso... E... Como Júlio tem um estúdio... E trabalha com estúdio em São Paulo... Júnior também... Além de trabalhar lá no Ibama... Também já tem estúdio... Lá em Natal... E eu com estúdio pequenininho... Eu não saco nada de estúdio... Pouca coisa... Mas eu comprei um estúdiozinho pequenininho... Portátil... Que eu fico... Fazendo esses arquivos... Com qualidade... E mando pra eles... É... Não sei o nome do... Do... Do CD ainda... Mas... Confesso... Que eu tô assim... É... Acreditando muito... Porque é um trabalho... Digamos assim... Universal... Porque as minhas músicas até então... Todas elas... Né... Falavam sobre... Noronha... Sobre a vida na ilha... Tudo isso... Né... E eu sou um... Um... Compositor... Que eu... Eu componho aquilo... Que eu tô sentindo no momento... Então... Esses 25 anos de ilha... Eu... Eu... Eu tinha essa necessidade de... De compor... Né... Só não... Só vou queimar o CD... Alice Dux... Vou pra sua varanda... Tocar violão... Viu... Grande Alice... Dá um beijão em Dudu... E... E... Eu comecei a compor... Lembranças de Olinda... Né... Lembranças... Dos anos 70... Por aí... É uma ideia Cleiton... É... É... E... E... E assim... Essa música que... 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 Que fala do tem que ter... Eu achei assim... Interessantíssimo... Bem... Filosófica... Porque na realidade... É... Fala que... Que... Eu tô cansado do tem que ter... Né... Porque é uma coisa... Na vida da gente... Que... Nossos pais ensinam... Nossos avós ensinou... A nossos pais... Nosso bisavó ensinou... Aos nossos avós... O tem que... Então... A letra fala nisso... Né... Tem que... Eu tô cansado desse tem que ter... Né... Então... Você tem que... Quando nasce... Né... Estoura... Quando estoura a bolsa lá no outro... Você tem que nascer... Depois você leva um tapa... Né... Pra tomar um susto... Que é justo... Pra você ter que respirar... Você tem que estudar... Você tem que acordar... Você tem que se banhar... Você tem que preservar... Né... E a música... Diz assim... Que eu cansei... Eu desisti... Do... Do tem que... Do... Do mais que... Tem mais que ter... Como é? É... Eu resolvi não mais ter... Resolvi abandonar o não mais ter... Porque... Assumir o namastê... Aí é que vem essa... Essa... Essa onda do... Do namastê... A música... É... É legal essa letra... Luana... Você tá tão linda Luana... Nossa... Cara... Você tá muito linda... Muito... Muito linda Luana... Cláudia Prozini... Minha amiga... Bração pra toda sua linda família... Viu... Opa... Ericota... Por aí... Né... É Cleiton... Eu vou ver esse nome... Eu sei que... Que... Hoje eu tô assim... É outro dia que... Que deve... Hoje a noite compor também... Né... Então eu tenho três... Tem uma música que eu compus em Brasília... Já que a Érica tá por aí presente... Né... E... Vizinho... Onde é que você tá? Xodazi... Né... Eu... 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 Uma música que eu compus em Brasília... Quando... O Pontão... Quem é de Brasília conhece... O Pontão era só um deck... E a gente... No final da... Gustavo tá por aí... Lembrar disso... Claro... Que tava comigo... No final da noitada... Nas madrugas... Ia pro Pontão... Pra esperar o sol nascer... Né... E a música fala sobre esse tema daí... Outra música também... É... Que é antiga... Mas é nova pra todos... Que eu nunca... Gravei... Né... Porque é música... Né... Aí Diego... Bom dia... Música... É como um filho... Você... Quando tá compondo... Né... Cê tá... Fazendo... Na parte sexual... Fazendo... O... 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 O filho... Tentando fazer... Tentando que... Que... Engravide... Né... Dentro da gente... Aquela canção... E aí a canção... É feita... Né... Então ela fica dentro do nosso... Útero intelectual... Né... E ela fica amadurecendo... Desenvolvendo... Como o feto vai desenvolvendo também... Né... Sendo que o feto leva nove meses... Às vezes a música... Leva mais de nove anos... Como é o caso de umas duas ou três músicas... Mas a gente só pare a música... Né... O compositor... Quando o cara é compositor... Né... E... E... Por sensibilidade... Porque tem um compositor... Que faz a música... E tem o que compõe... O que compõe a... A letra e a música vem... Numa inspiração... Nem a gente sabe realmente... Sobre o que vai ser... Isso é uma... Ia compor... E fazer uma música... Não... Você sabe... O briefing da música... Sabe mais ou menos... O que vai colocar lá... E começa a escrever... Né... Vai lá Fernando Magalhães... Grato meu amigo... Grato... Fica à vontade... Grato... Então... Como... É... Continuando... Continuando... É... Vai... Desenvolvendo... Esse... 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 Feto... Né... Essa música... Fetal... Ainda tá na posição fetal... Ai Bolinho... Bom dia... Mas aí a gente vai... É... Ela vai moldando... Moldando... Aí chega a hora de parir ela... Quando é que pare a música? Quando a gente começa... A colocar... Através da boca... Ela pra fora... Né... Tem... Esse... Parto... Né... Natural... Que não é cesárea... Natural... E... E depois que... Que pare... Né... Que ela tá no ar... Ainda não se grava... Eu passo um tempo... Ainda cantando... Pra sentir... A divisão silábica... Pra sentir... Né... A... A ênfase... Da... Da... Da palavra... Né... Como é que vai cantar aquilo... Se aquilo soa bem... E às vezes muda... Tem um grau de compreensão melhor... E muda... Como eu mudei... Hoje... Né... Já mudei... Um... Um pedaço de uma letra... Porque dentro do ensinamento... Eu tava... Dizendo uma coisa que não era... Daquele jeito... Né... Então... Isso aí... Aí já vem a tal do... Do... Do fazer... Porque aí você vai... Educando a música... Educando a letra... Como vai... Educando a criança... Quando nasce... Né... Oi Janaína... Grato minha amiga... E... Então ela vai se amoldando... E aí... Chega... Na hora de batizá-la... Né... Dar um nome... Dar um nome a ela... E eu só dou o nome de uma canção... Depois que... Não precisa colocar mais nenhuma palavra... Né... E muitas vezes... Eu... É... Eu... Eu canto ela várias vezes... Canto pra outras pessoas... Tal... Até sentir que ela não precisa mais... Mudar nada... Ela é o que é... E aí a música virou uma canção... Né... Bom dia Zé Ricardo... Virou uma canção... Né... E aí a gente grava... Porque a música é diferente de arte clássica... Diferente de um quadro... Né... O quadro você pode retocá-lo depois de... Vinte anos que você pintou ele... Você pode ir lá e... E dar um retoque... Né... Apagar alguma coisa aqui... E editar aqui e dali... Mas a música depois que está gravada... Né... Depois que está gravada... Ela não pode mais mexer... É a palavra que está dita ali... E ela é imortalizada... Como o ser também é imortalizado... Né... Então... Eu vou e a música fica... A letra fica... A geração vai e essa letra fica... Muito mais ainda hoje em dia... Com a tecnologia que nós temos... Pra deixá-las aí... Então... Tem vezes que... Depois de... Por exemplo... Eu fiz uma música que... Eu aprendi com essa... Depois de muito tempo... Que eu coloquei... É... Datei a música na letra... Falei... O que é que você pensa... O que é que você fez... O que você espera para 2003... Quando eu fiz essa canção... Eu vi que não podia datar as músicas... Porque... Quando passou 2003... A música perdeu o sentido dessa frase... Aí eu cantava assim... Ao vivo... 2006... Depois de 2016... E hoje o refrão eu canto... O que é que você pensa... O que é que você fez... O que vocês esperam da próxima vez... Mas ficou gravado em 2003... 2003... Então... É um erro... Datar uma... Datar uma música... Essa daí... Bolinho... É um erro... Datar... Colocar uma data... Num texto... Num... Como num livro... Às vezes... Hoje em dia... Quando num livro... Quando menciona o nome... O cara coloca de lado... A data que a... Que a pessoa nasceu... Pra você ter noção de... De quando é a coisa... Né? Enfim... Gostei dessa... Dessa conversa de hoje aí... Pra... Sobre o que nós aprendemos... Sobre composição... Né? Que eu nunca pensei isso... Mas eu digo... Eu vivo em inspiração... Né? Eu vivo em inspiração... É... O que é que tu perguntou aqui... Bolinho... Ju... Me passa depois... Seu e-mail... Porque já montou ideia... Ó... Legal... Meu e-mail... Bolinho... É... Junoronha... Arroba... Icloud... Ponto... Com... Certo? É... E aí... Legal... Legal... Já tá esquentando aqui... Não sei quantos graus nós estamos... Mas já começa aí pra vinte... Pra coisa... As pernas tá friazinha... Friazinha pra caramba... Mas assim... Desejo a vocês... Que tiveram aqui... Ô Ângelo... Meu irmão... Que bom... Saber que você tá me vendo aí agora... E eu tô... Livendo também... Através do pensamento... Leve meu abraço cordial a todos... Da união... É... Que comecei... Eu comecei... Essa conversa de hoje... Dizendo que... Eu acordei muito feliz... Acordei cedo... Quando eu não faço nada... E vou dormir cedo ou tarde... Eu geralmente durmo tarde... Mas eu acordo tarde... Porque o corpo não produziu... Olha galera... É tão importante produzir... Como uma máquina... A gente tem uma máquina... A máquina mais perfeita... Do universo... É o ser... Né? E... E... Tem que estar produzindo sempre... Porque senão... Enferruja... Né? Enferruja... Algumas engrenagens... E... A coisa fica... Difícil... Eu... Eu... Em nenhum momento... Eu deixo de estar... Com meu departamento de raciocínio... Desativado... Eu... Nunca deixo desativado... Oi minha mãe... Até que fim... Chegou o dia... Tô vendo a senhora... I love you... Eu te amo... Dona Consuelo... Minha inspiradora... Minha criadora... Criadora não... Criadora... Quem cria é Deus... O ser humano cria... Mas... É... Por exemplo... Eu... Passei muito tempo... Aprendendo a pilotar... Com o simulador... E muita gente dizia... Pô... Que... Bem estreito ficar aí... Não sei quantas horas... Pô... Mas aprendi a pilotar... Pô... Se eu estiver no avião aí... E tiver um acontecimento... Ninguém souber... Ninguém entender de pilotar... E eu tiver um problema... Eu entendo... Né... Eu consigo... Pelo menos... Tentar... Né... Mas... O que eu quero dizer... Que essa situação... Não aconteça... Mas... É o forçar... A mente... A... A raciocinar... Forçar... A não deixar a inteligência... Desocupada... Sabe... Depois disso... Aí vem... Edição de vídeo... Aí comecei... Comprar os programas de edições... Né... E estudar edição de vídeo... Depois edição de fotografia... E fotografia em si... Estúdio com música... Né... Mas sempre... Sempre tá... Não pode... Estabanar... Sabe... Não pode... Ficar... A deriva... Né... Pode ficar a deriva... Ô Alice Dux... Ô meu amor... Alice e Flor de Noronha... Né... Estão pedindo pra eu cantar... Primeiro eu tô sem instrumento aqui... Eu tô... Onde eu tô... Tô aqui no meu escritório... Que é aqui fora... Né... E a voz... Pra essa hora... Pra cantar... Não é legal... É... Não abre... A voz ainda fica muito grave... Eu vou terminar... Tentando ter feito meu sócio... Do Val Leles... Meu brother... E aí galera... Vamos ver essa coisa... Ou feito... Meu grande amigo... Romeu Batista... Que... Deus o... Deus o tenha... Ah vai não... Nós precisamos fazer essa coisa diferente... Porque... A voz fica muito grave... Fica muito grave... Aí não dá... Mas eu tô... Deixa eu... Vou fazer o lançamento do... Do... Do CD... Pela internet... Né... Mostrar as músicas novas... E explicar as letras... Né... Como eu gosto de fazer... E... Não sei se vou... Queimar o CD... Viu Naldo... Não sei se vou queimar o CD... Né... Que queimar é... 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 É uma expressão que... Nós músicos usamos... Que é gravar o CD... Queimar porque ele... Tem um raio laser que queima... Né... Que Naldo já veio com sacanagem... Hehehe... Ô Jana... Obrigado minha querida... Grato... Mas acho que eu vou deixar disponibilizado... Pra quem quiser baixar... Naqueles... Sites que podem... No meu site... Né... E em outros... Né... E se rolar... De... De... De alguém se interessar... Algum... Algum show desse... Casa de show... Aí vai né... Eu... Na realidade é o seguinte... Eu... 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 Eu não coloco mais o foco... Antigamente... No começo da minha carreira... Eu fazia isso... Teria que fazer... Um programa de televisão... Né... Sonhava com o empresário... Investir... Na carreira... E... Sonhava ir pra Faustão... Ir pra Jô Soares... Jô Soares... Já tá acabando o programa dele... Faustão daqui a pouco acaba... E não vai... Mas isso é uma grande ilusão... E é um grande merecimento... Né... Só vai pra esse programa... Mas tudo na vida é merecimento... Minha mãe dizia isso pra mim né... Mas... Eu vejo tanta gente... Que vai no Faustão... Minha mãe e muitas pessoas me falavam isso... Que... Que... Que o seu trabalho é melhor do que o deles... E você não vai... Porque é uma questão de merecimento... Quando a pessoa chega lá... Tá já há muito tempo na carreira... Muito tempo... Né... Batalhando... E aparece... Entendeu... Então hoje eu não foco mais essas coisas... Né... Eu tô pintando aqui um... Um trabalho pra eu fazer em Orlando... Né... E eu acho... Eu acredito que vai dar certo... Mas em cima do stand-up... De ir contando história e cantando... Não quero fazer só show... A não ser quando se unir... Reunir minha banda nova... Os três Jotas... Que é eu... Júlio e Júnior... Né... Que é o Kate... Richard... E o Júlio... Que é... Nosso percussionista... E músico... E produtor e diretor... Né... Se rolar... Em São Paulo... Alguma coisa desse tipo... A gente vai e faz... Né... Mas... Eu deixei de criar essa... De focar... Essa coisa do ter que fazer um show... Eu tava falando isso com o Duval... Né... É claro que... Que o Axé Music... Tá se acabando... Né... A coisa tá difícil... Né... Não só financeiramente... Como culturalmente... Né... No Brasil... Né... E o Axé já... Deu o que tinha de dar... É muita batalha pra ele conseguir... Né... E eu falei pra ele... Pô... Você devia, cara... É... Fazer um show em teatro... Com violão em voz... Em uma percuteria... Né... Em um baixo... Uma bandinha simples... E você contasse as histórias... Das suas letras... Das coisas assim... Aí Duval gosta de festa... Né... Ele gosta de fazer aquele... O povo mesmo... Ficar na rua... Né... Eu já tô nessa... Do... Do... Do meu show... Né... Ser bem intimista mesmo... Até porque... Não tem mais razão de ser numa rua... Né... Fiz trio... Né... O primeiro trio elétrico de Fernando Noronha... Foi nós que fizemos... Né... Eu... Junho... Jonas... Né... Mais um... Decladista que chegou de última hora... Que eu me esqueço do nome dele... E foi muito bom... E com a participação... Dos amigos... Né... Do Claudio Bellini... Né... Benhu... Né... Porra... Quem é de Noronha nos anos... Noventa e nove... Se lembra disso... A gente colocou... Todo mundo na rua... Pra sair atrás do... Tubachoque... Tem no Youtube... Vocês podem procurar... Tubachoque... Fernando Noronha... Ju Medeiros... Coloca assim... Que você vai ver... Que onda que nós fizemos lá... Pena que... O governo nunca abraça... Né... Né... De... De valorizar... O... O artista da terra... É sempre é difícil... Né... Recife... Sempre foi difícil nisso... Né... Tem que acontecer... Alguma coisa fenomenal... Pra eles valorizarem... Né... E... Mas... Isso é outro problema... Gente... Vou subir... Pra terminar de tomar meu cafezinho... Né... Jô Rabelo... Até que fim você entrou... Eu estando ao vivo... Minha amiga Jô... E meu amigo Júnior... Né... Porque... Eu não sei nem quanto tempo... Já vai aí... Mas o pessoal reclama... Pô Jô... Você faz essa... Eu gosto de lhe acompanhar... Quando você fala... Mas demora muito... Né... Porque quando eu vejo... Dá meia hora... Né... Mas... Consigo... Parar de falar... Adiante... As pessoas que estão... Né... Presenciando... Né... É... É... É isso aí... Janaína... Né... É porque... Os fãs são os fãs... Né... Gostam... E há esse respeito também... Né... Pela galera... Que respeita os fãs... E vai... Caminhando com os fãs... Uma coisa que eu vi de... Charles Azanavu... Né... Perguntaram... Por que que ele não fazia plástica... Né... Que ele já estava bem velho... E ele disse que não se sentia bem... Ele bem novo... E seus fãs... Velhos... Né... Então ele queria envelhecer... Junto... Né... Com os fãs... Porque é mesmo cara... Porque... Você pega um artista aí... Que já está há muitos anos... Né... Na batalha... E de shows e tudo... E novinho... Tira isso daqui... Ajeita aqui... E papapá... E papapá... Papapá... Mas a plateia vai envelhecendo... Cara... Vai ficando... Né... Com a marca do tempo... Aí minha irmã... Jusley... I love you... Bom dia minha querida... Mais nova minha irmã... Pois é Ju... Estava falando aqui sobre... Não sei se você pegou desde o começo... Né... Mas depois quem não pegou... Pega aí... Falando sobre o novo CD... Né... Mas eu já estou de saída aí... Né... E para fechar a gravação... Então quem te vê ainda... Bota um bocado de coraçãozinho... Para ficar o final bonito... É como se fosse... Uhul... A gente celebrando... Né... Esse dia daí... Né... Então ó... Galera... Oi Cris... Fiquem com Deus... Deixa Ele comigo também... Né... E... Um bom domingo... Né... Muito coraçãozinho... Vai coraçãozinho... Todo mundo... Coraçãozinho... Um bom domingo para todos... Lembrando... Que é importante... Sempre deixar a mente... O raciocínio... Né... A inteligência... Sempre funcionando... Enquanto a gente tiver esse domínio... Certo... De mandar nela... De... De ter... O merecimento de... De administrar isso... Soltar a criatividade... Exercer o amor... Né... Porque... Se você olhar nos olhos da pessoa que você ama... Você vê quantas histórias tem naqueles olhos... E essas histórias todas... Né... São para ser contadas... São para ser vividas... E para ser sentidas... Então... Nunca deixe o beijo para amanhã... Nunca deixe o Eu Te Amo para amanhã... Por isso eu amo vocês... Ó... Bom domingo... E depois a gente volta... Tchau... Beijo para todos... Just Lady... I love you, minha irmã querida... E aí... E aí... E aí... E aí...